Música Música Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da ZobbTV, uma overdose da cultura geek. O meu nome é Ricardo Trinado, sou o Norte de Serviço e hoje vamos falar aqui de um pequeno grande jogo chamado Castle Party, um jogo original da Devir. É um jogo de 2 a 4 jogadores para maiores de 8 anos com uma duração média de 30 minutos. A mecânica de jogo é de Eugénico Castanho e Alué e a ilustração é de Laurie. Qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é que nós somos convidados para uma festa do Rei Abóbora e na nossa festa, no nosso tabuleiro, temos de criar a melhor festa usando combinações com os esqueletos, Monstro de Frankenstein, Drácula, Fantasmas, etc. Vamos então a um pequeno tutorial, uma pequena explicação e já voltamos com as considerações finais. Portanto, aqui temos uma partida para 3 jogadores de Castle Party, cada jogador vai receber um tabuleiro destes com um marcador que tem um apagador na ponta. Devo só reforçar que existe outro modo de jogo que é o Rafe Party, que eu já explico no fim, que está do outro lado, ok? Portanto, vamos jogar com o lado mais simples. Depois o que é que temos que fazer? Temos que dividir em 4 pilhas as cartas de forma, que são estas que aqui estão. Como podem ver, tem aqui as formas, várias formas geométricas, ok? Estilo Tetris. Temos que os colocar aqui em 4 montes iguais, agarramos nas 3 cartas de relógio, colocamos assim e fica o nosso monte feito. Aqui neste baralho de Monstros, que é embaralhado e dá-se 3 cartas a cada jogador. E o que é que está neste baralho? Como podem ver, existem vários monstros com várias formas. Como vocês podem ver aqui, existem os vampiros, os monstros Frankenstein, os fantasmas, os esqueletos e as bruxas. Cada um tem o seu símbolo diferente. O vampiro tem aqui este tipo de dentes, o Frankenstein é um quadrado, o fantasma é um círculo, o esqueleto é uma cruz e a bruxa é um chapéu de bruxa ou um triângulo. Existe a versão masculina, que não tem qualquer diferença da versão feminina, ok? É apenas estético e depois tem o chefe de cada grupo. E o chefe é identificado sempre com uma bolinha aqui. Por exemplo, o chefe dos vampiros tem aqui uma bolinha, o chefe dos monstros Frankenstein, que neste caso é o cientista Frankenstein, tem uma bolinha. A rainha dos fantasmas tem este, o esqueleto tem este e a bruxa tem este. Eles são diferentes porque pontuam de maneira diferente, ok? O objetivo do jogo é nós jogarmos cartas, tendo em conta as formas que nos saem, aqui, e tentar agrupar a mesma espécie de monstros juntas umas das outras e junto ao seu líder. E dessa forma conseguimos pontuar mais pontos, ok? No fim do jogo, quem tiver mais pontos, ganha. Então vamos ver como é que podemos jogar, quais as fases de jogo e como é que podemos pontuar. Devo só reforçar que deixei de fora os unicórnios, que pontuam de maneira diferente, e eu depois já vou explicar como. E deixei de fora a carta promo, que é o lobo. Mas deixo aqui o código, se vocês quiserem ler no vosso telemóvel, é só apontar para o ecrã do vosso computador, para perceberem como é que ele funciona, mas eu no fim já vou explicar, ok? Isto é uma carta promo da edição portuguesa do jogo, ok? Portanto, começando pelo primeiro jogador, que sou eu, que sou aqui o jogador com marcador roxo, vou jogar eu, depois jogamos todos no sentido dos ponteiros do relógio. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Agarrar aqui numa carta de posição e posso colocá-la como eu quiser. Atenção que a cruz que aqui está influencia, porque a cruz é onde eu sou obrigado a jogar primeiro. E depois os outros jogadores podem jogar ao lado, nunca podem jogar na diagonal, ok? Portanto, o próximo jogador ou joga aqui, ou joga aqui, porque eu tenho que jogar aqui, nunca pode jogar aqui, ok? Portanto, eu vou pôr assim a posição, agarro numa carta da minha mão e tenho dois esqueletos e um Frankenstein, os meus oponentes não sabem o que eu tenho, portanto vou fazer assim. Compro uma carta, para ter sempre as três cartas na mão, e agora é o meu oponente. O meu oponente tem aqui dois vampiros, por exemplo, e um Frankenstein, um líder dos vampiros e um líder dos Frankenstein. Portanto, ele decide jogar, por exemplo, o vampiro aqui, mas também podia jogar aqui, ok? Portanto, ele joga aqui, vou puxar isto um bocadinho mais para baixo, compro uma carta e passa. O outro jogador, por exemplo, pode jogar a bruxa aqui, mas também podia jogar aqui, ok? E deixa-me apenas a opção de jogar aqui, e é o que eu vou fazer, porque não, assim. Compro uma carta e agora é a fase de marcarmos as formas no nosso tabuleiro, ok? Podemos marcar em qualquer espaço aqui do espaço de festas, também podemos marcar aqui fora, mas se marcarmos aqui fora, no fim do jogo são convidados que caíram no poço dos crocodilos e vão-nos dar menos pontos, pontos negativos. Quem ficar aqui colocado nem dá pontos, nem tira pontos, são pessoas que ficaram à porta, que não conseguiram entrar, ok? Portanto, eu posso marcar assim, vamos supor, um circo, uma bruxa, um esqueleto e o vampiro. Está marcado aquilo aqui, eu tenho que respeitar a ordem, ok? O meu oponente, se quiser, pode fazer outra coisa qualquer. Ele pode fazer, por exemplo, marcar aqui no canto, por exemplo, o esqueleto, a bruxa, o vampiro e o fantasma. E assim sucessivamente. A próxima forma não tem que estar colada a esta, eu posso separá-las, ok? Agora seria a vez do jogador laranja, ele iria tirar esta forma, iria colocar como ele quisesse. Estas eram descartadas para uma pilha de escarte e ele decidiria jogar assim e iria tirar a carta da sua mão assim. O jogador preto iria jogar assim, eu teria de jogar assim, por exemplo, e o jogador laranja jogava assim. Fazendo a forma que vocês aqui estão a ver e teríamos de colocar aqui. Isto iria-se processar até sair a carta de relógio. Saindo a carta de relógio, podemos usar o nosso primeiro poder especial. Ao fim da terceira carta sair, usamos o último poder e fazemos a contagem final e o jogo acaba, ok? Então como é que nós podemos pontuar? Temos aqui três poderes especiais e três habilidades. Estes três poderes são usados sempre que sai o relógio, são três, e estes aqui podemos usar a qualquer altura e quando os usamos, marcamos com uma cruz. Estes dão pontos, estes não dão, ok? Portanto, vamos explicar primeiro estes aqui. Sempre que toca o relógio, que é como quem diz quando sai esta carta, nós escolhemos um destes três. O que é que faz o fogo de artifício? O fogo de artifício pontua criaturas, monstros que estejam na janela a ver o fogo de artifício. Não importa se são de raças repetidas. Portanto, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove janelinhas. Eu, neste caso, se escolhesse este, só pontuava dois, porque tenho uma bruxinha aqui e uma bruxinha aqui e só me daria dois pontos. Mas se eu tivesse, por exemplo, aqui um fantasma, outro fantasma, um Frankenstein, eu já pontuava mais pontos. Temos a fila do conga. O que é que faz a fila do conga? Vamos agarrar no grupo maior de um tipo de criatura e pontuar. Neste caso, seria talvez aqui o grupo dos fantasmas, que tenho aqui quatro. Tenho aqui três bruxinhas. Não se esqueçam, as diagonais não contam. As diagonais só contam para pontuar os poderes dos líderes, que tenho aqui um vampiro líder. Seria quatro fantasmas, eu daria quatro pontos. Se tivesse escolhido mais para a frente as tais janelas do fogo de artifício, teria um, dois, três, quatro, cinco. Seria cinco pontos, mais para a frente. E depois temos o brinde ao rei abóbora, porque a festa é do rei abóbora. E o que é que eu faço? Eu desenho uma coroa e pontuo pelas criaturas diferentes à volta da coroa. Seja em que canto for, seja na diagonal, seja octagonal, não interessa. Portanto, vamos supor que eu desenhava aqui a coroa do rei. Ok. Uma coroa mais ou menos. Portanto, eu pontuava. Tenho um esqueleto, um. Tenho a bruxa, dois. Tenho um vampiro, três. E aqui são vampiros. É repetido, não conta. Portanto, daria três pontos. Se eu tivesse um Frankenstein aqui, daria quatro. Se eu tivesse um fantasma, daria cinco. Estão a perceber onde eu quero chegar? Devo reforçar que aqui o vampiro também conta, porque é um rei vampiro. Conta o vampiro e o rei vampiro. Ok? Portanto, aqui seria. Frankenstein, não parece, mas é um quadrado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Só este vampiro é que não contava, porque é repetido. Portanto, daria seis pontos caso eu escolhesse o brinde ao rei abóbora. Ok? Neste lado, este símbolo até tem que estar pintado, mas pronto. Vocês perceberam. Quais é que são estas habilidades que aqui estão? Portanto, temos a habilidade de virar a forma. Ou seja, em qualquer momento do jogo posso usar a habilidade e, sabem que colocou a forma assim, eu posso decidir virá-la assim ou assim como eu quiser. Portanto, usava a habilidade e marcava. Temos a habilidade da máscara. Ou seja, imaginem que eu tenho esta forma. Eu marcaria a forma aqui, portanto, vampiro, rei-bruxa e rei-monstro Frankenstein. Mas, usando a habilidade da máscara, eu, ativando a habilidade da máscara, poderia mascarar um dos meus monstros de outra coisa qualquer. Portanto, se eu usasse a habilidade, eu podia escolher não pôr aqui um vampiro, mas pôr um fantasma. O meu vampiro estaria mascarado de fantasma. Isto só afeta o meu tabuleiro, não o dos outros jogadores. E não pode ser feito em criaturas rei. Ok? Só daria nesta, nestas duas. Não daria. E, por fim, tem o apaga-luz. O apaga-luz é, basicamente, apagar a luz e reordenar as cartas que aqui estão. Portanto, eu poderia fazer isto, por exemplo. E todos os jogadores teriam de colocar desta maneira. Inclusive eu. Ok? E agora, como se pontua? Portanto, vamos pontuar por ordem. Portanto, Frankenstein. Qual é que é o maior grupo de Frankensteins que eu quis ter? Seria este com 3. Portanto, teria 3 pontos. Atenção que eu, no fim do jogo, teria isto tudo completo. Ok? Isto é uma fase inicial. Isto é impossível estar assim. Isto teria muito mais. Até havia já aqui uns a boiar no lago. Portanto, aqui com o grupo maior seria o vampiro. Dos vampiros serão 3. É o grupo maior que eu tenho. Tenho 1, 2, 3. Mas depois pontuo também os pontos do rei vampiro. Que são 3, 4, 5, 6. Tudo que está à volta do vampiro, seja vampiro, também conta. Ok? Portanto, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos para os vampiros. Depois, fantasmas. Tem aqui 4, sem sombra de dúvida. Aqui tem 3. Portanto, este é o maior 4. Peço desculpa pela minha letra. E a caneta também está a falhar. Portanto, esqueletos. Os esqueletos seriam impossível de acontecer. Só aqui tem um. Seria impossível haver só um. Mas peço da explicação. É o que é. Depois, bruxas. Bruxas têm 1, 2, 3. 3 bruxas. Como não há aqui nenhum rei bruxa ou rainha bruxa, esta diagonal não conta. Portanto, daria só 3 bruxas. O rei bruxa está aqui. Estão a ver? Portanto, daria só 3 pontos. Aqui ganhava pontos por unicórnios. Que eu já vou explicar como é que eles pontuam. Que eu tirei-os do jogo. Não estão aqui. Aqui ganhava pontos. 2 pontos por cada poder não utilizado. Eu utilizei-os por todos. Portanto, daria 0. E aqui, pontos negativos por cada criatura aqui na água. Porque eu posso marcá-las na água. Por exemplo, imagina que eu tinha um quadrado. E o quadrado era assim. Portanto, estes 3 morreram afegados porque não me interessava tê-los aqui. Só me interessava aqui o esqueleto. E eu ganhava menos 1. Por cada um, portanto, seria menos 3. Ok? Se eu os colocar aqui, não acontece nem bom nem mau. Ficam apenas à porta que o porteiro não os deixou entrar. Não trouxeram o certificado de vacinação. Não entra ninguém. Portanto, somava o total e colocava aqui. Ok? Já limpei aqui o meu tabuleiro para explicar como é que se usa o lobisomem. Se decidiram jogar capromo do lobisomem, tem que desenhar, antes de começar a jogar, uma lua junto de cada janela. Eu decidi desenhar a minha lua cheia aqui. O lobisomem é colocado na parte de meio para baixo do baralho de formas. Que aqui está, ok? Quando o lobisomem sai, o objetivo é colocar o lobisomem perto da janela que tenha a lua. Porquê? Porque quando pontuarem os fogos de artifício, o lobisomem, em vez de vos dar um ponto, porque o fogo de artifício, recorda, é um ponto por cada criatura que esteja na janela, ele vai dar três pontos. Portanto, se sair uma forma, por exemplo, esqueleto, fantasma e lobisomem, não é? Mais ou menos, peço desculpa para os meus símbolos. Eu vou pontuar aqui três pontos quando usar o fogo de artifício, ok? E só existe uma. Portanto, ele só sai uma vez. Já relativamente aqui aos unicórnios, como é que eles pontuam? Eles pontuam estando todos juntos. Eles são cinco no baralho. Não significa que saiam todos. Temos que os juntar todos. Não contam as diagonais, ok? Temos que os tentar juntar o máximo possível. E como é que eles dão pontos? Portanto, nós pontuamos pelo maior número de unicórnios perpendicularmente adjacentes. Se for só um, é menos cinco pontos. Se houver dois, é um ponto. Três, é cinco pontos. Quatro, é dez pontos. E cinco, são quinze pontos. Portanto, se perpendicularmente conseguirmos juntar os cinco unicórnios, ganhamos quinze pontos. Se for só um, é menos cinco pontos. Portanto, é arriscado. É uma forma estranha de pontuar. Há quem joga os unicórnios. Há quem não joga os unicórnios. E depois depende de vocês. Agora, o outro lado do jogo. Isto, como podem ver, é um tabuleiro mais difícil. Tem estes cantinhos aqui complicados de preencher. E depois tem estas zonas da festa. Portanto, a zona do poncho. A zona do poncho é referente aos vampiros. Nós ganhamos pontos consoante o número de vampiros que estiver à volta do poncho. Se puserem lá outras criaturas, elas não pontuam. Como podem ver, pontuam pelo maior número de grupo de vampiros. Incluindo, depois, o rei dos vampiros. E o número de vampiros que estiver à volta do poncho. Já o Frankenstein, ou o monstro de Frankenstein, é aqui nas colunas. Aqui na pista da bola de espelhos abóbora é os fantasmas. Aqui, junto do DJ, é os esqueletos. Porque está lá para o esqueleto. E as bruxinhas são aqui junto dos acepipes. Ok? E reforço que não pontuam nas diagonais. Ok? Se tiver aqui um vampiro, ou aqui, ou aqui, ou aqui, não pontuam para o poncho. Ok? Pronto. Depois dos cálculos feitos, quem tiver mais pontos, ganha o jogo Castle Party. A festa do rei abóbora. Vamos às nossas considerações finais. Como puderam perceber, é um jogo bastante simples. É um jogo que está dentro da moda. Que cada vez mais se usa a caneta e o papel para jogar. São umas mecânicas de jogo que estão muito, muito populares. E, a devir, tem vários jogos nesse sentido. Eu adorei a ilustração. São muito engraçados as personagens. Muito bem ilustradas. Existe bastante variedade. O próprio tabuleiro também é engraçado. Tem algum sentido de humor. A própria caixa tem um acabamento, assim, premium. Em que o título Castle Party está a um dourado. Realmente são componentes com qualidade. A mecânica é bastante divertida. Eu penso que é um tipo de jogo que é mais para jogadores descomprometidos. Ou um filler. Eu joguei na viagem de comboio e jogou-se muito bem. Foi bastante divertido. Não gosto muito da mecânica do unicórnio. Não sei se encaixa ali muito bem. Mas é uma opção que nós podemos tirar ou pôr. Não é obrigatório. De qualquer forma, eu acho que, neste estilo de jogo, para mim, é mais completo o Sonora. Que é um jogo também bastante recente aqui da devir. E que a análise também vai estar no canal. Ou, provavelmente, já está no canal. É o tipo de jogo que puxa mais à minha maneira de jogar. É um bocadinho mais agressivo. Tem mais estratégia. Este aqui também tem estratégia. Atenção. Mas é... Acho que vai agradar aos mais novos. Ou às pessoas descomprometidas. Ou se querem um jogo rápido e ter um espaço pequeno para jogar. De qualquer forma, é uma boa sugestão. Principalmente, se vocês não têm nenhum jogo para oferecer aos mais novos. Eu acho que as ilustrações agradam a qualquer pessoa. E para jogadores descomprometidos, está aqui uma boa forma de começar a jogar jogos tabuleiro. Pessoal, já sabem. Subscreva o canal para não perderem nenhuma live. E partilhem os vídeos. E sigam-nos nas nossas redes sociais. Bons jogos. Boas leituras. Até à próxima.